Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te atualizar sobre a venda de Cauã Kelvin que acaba de acontecer para o Braga de Portugal. E eu vou usar essa expressão, salvou um negócio, porque tem todo um bastidor envolvido. A negociação não vai render muita grana para os cofres do Grêmio, embora ok, ela não foi tão ruim assim, vem uma verba para o tricolor, mas eu preciso te dizer e contar toda a história que aconteceu com respeito a esse atleta para tentar te mostrar passo a passo dos pensamentos na diretoria gremista e aí você pode fazer uma melhor avaliação sobre tudo que aconteceu. Antes, preciso tirar a dica da galera do Aposta Ganha. Sim, esse e todos os vídeos do canal em parceria com essa casa que tem Popó, Marcelinho Carioca, Petkovic, o Bel Marques, cantor do Chiclete com Banana, todo mundo na barca do Aposta Ganha. Uma casa que eu tenho uma bonificação. Se tu é maior de 18 anos e sabe que isso aqui é para brincar e se divertir, me chama no meu Instagram, me chama no meu Facebook que eu vou te mandar uma bonificação para a tua primeira aposta ser por minha conta. Gente, Cauã Kelvin, atacante de 18 anos, somente duas pequenas experiências no time principal do Grêmio, está vendido. Ele vai para o Braga de Portugal por 1 milhão de euros. O Grêmio, 1 milhão de euros vai dar aí 5 milhões e meio de reais, o Grêmio tinha 70% do jogador, líquidos para si, vamos trabalhar sim, no acordo ficou que o Grêmio vai ficar com 4 milhões de reais. Esta é a negociação, 4 milhões de reais e o Cauã Kelvin não é mais jogador grêmista. O Cauã, ele pinta muito bem na base do Grêmio, assim, como centroavante ou até jogando como atacante lado, sempre foi muito badalado e era uma das grandes expectativas, uma das grandes esperanças da base do Tricolor. Sempre ouvi falar maravilhas desse jogador. A grande questão, chegou agora, na época de renovar o contrato dele e o cara simplesmente não quis. Ele já tinha em mãos uma proposta para ir jogar justamente no Braga, chegou a se especular Porto, mas no fim é Braga de Portugal, e aí, a partir de então, ele sempre quis sair. E o Grêmio não conseguia uma renovação contratual com ele. Mais do que isso, como ele tinha em mãos uma proposta para ir jogar no futebol português, e a gente sabe que o euro vale 5,5 vezes mais do que o real, e aí é uma questão histórica que a gente não é, é muito difícil combater, aconteceu o seguinte, ele pediu para renovar o seu contrato pelos próximos 3 anos que o seu salário subisse, pulava daqueles normais, 20 ou 30 mil que se ganha na base, ele queria que fosse para 120 mil no primeiro ano, 140 mil no segundo ano e 160 mil no terceiro ano. Esta era a base salarial pedida pelo jogador, 120, 140 e 160 mil. A direção está tentando mudar uma cultura que há muito tempo estava perdurando na base. Só para colocar aqui, é óbvio, tu faz esse tipo de contrato e dá certo, como o Cebolinha, como o PP, como os caras que já foram afirmados, e beleza, parece que está tudo bem. O problema, vários jogadores estavam recebendo salários altos e não estavam performando. Vou citar aqui, Vitor Bobsin, que era um caso até diferente, tinha um histórico maior de seleção brasileira de base, ele saiu recebendo 80 mil reais e nunca sequer foi fixado no profissional. Outro, Guilherme Guedes, é um cara que também tem salário perto da casa dos 100 mil reais mensais, o lateral esquerdo que ainda tem contrato com o Grêmio e que está sendo pago e que não conseguiu desempenhar. Então assim, o problema é, estavam pagando muito na visão da atual direção para jogadores de base e vários, tu fazia isso com 10, 2 vingavam. O problema é que os outros 9 não e tu tinha um prejuízo gigantesco. Isso vale até para saber onde foi o dinheiro do Grêmio. Todos os patamares salariais, não só de Jeromel, Kahneman, que foram para milhão, todo mundo subiu um patamar naquela época gloriosa de grana do Grêmio. Agora, tem um problema, o Grêmio está tentando baixar, colocar num nível de, cara, tu é da base, 20, 30 mil, se tu é um fenômeno, 40, 50, beleza, mas tu não vai para esse patamar tão alto. O Grêmio está tentando reequilibrar essa questão e achou que para o Kawa Kelvin, apesar dele ser muito bom jogador, não valeria a pena dar 3 anos de contrato, 120, 140 e 160 mil para um jogador que tem apenas duas partidas no time principal. Esta é a história. A grande questão de salvar o negócio é, o Grêmio poderia perdê-lo de graça. No mês que vem ele poderia assinar um pré-contrato e em dezembro ir parar lá no futebol português. O que fizeram? Disseram, ó, Braga, tu quer? Então faz o seguinte, pelo menos paga e eu te libero agora. Já te libero antecipadamente. Fizeram bem bolado, o Braga vai pagar 1 milhão de euros, o Grêmio tem direito a 70%, líquidos para si dá 4 milhões de reais. Foi a maneira de salvar um negócio, que não quiseram bancar um salário por 3 anos por um jogador que poderia chegar, no máximo, na terceira temporada, a 160 mil. É uma política que estão tentando implementar e eu te contei toda a história aqui. E aí? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.